Estamos aqui no Brawl Stars, olha aqui no Brawl Pass, velho, eu juntei muita, mas muita caixa, mano, fiquei jogando demais, velho, fiquei jogando a besta, olha as missões aqui que eu completei, completei uma cacetada de missão Eu também vou jogar depois umas com o Alprimo, pra eu poder ganhar até o level 30, pra eu ganhar mais uma mega caixa, que vocês lembram da última, a última mega caixa que eu peguei, me deu 3 Brawlers, velho Então bora aqui no Brawl Pass e eu vou iniciar aqui, ó, começar por essa Eu vou, um pouco mais rápido, eu vou abrir as azulzinhas primeiro, daí depois eu abro as roxas, depois de abrir as roxas e as azulzinhas, eu abro a mega caixa Ah! Ah, eu ganhei um Brawler lendário Eu ganhei um Brawler lendário, velho Eu tô muito feliz, mano Eu ganhei um Brawler lendário, velho Bora, vamos abrir a Mega Caixa Nem fui na Mega Caixa, mano Meu Deus, velho Até sim, mas tá bom Mano, se vocês não sabem, eu fiz esse vídeo ainda hoje Mesmo vídeo que eu tinha feito, que eu tinha feito Eu fiz hoje, aquele mesmo vídeo que eu abri o negócio, velho Eu ganhei uma Brawler lendária, mano Velho, eu ganhei uma Brawler lendária, eu não tô acreditando, mano Não tô acreditando, velho Eu vou trocar aqui algumas missões Time to move to the boombox groove Não dá agora pra eu trocar mais missões Então agora eu vou fazer uma missão muito rápido, galera Já já eu vou abrir mais algumas caixas E já eu faço mais um vídeo abrindo mais caixas Como eu já sou, como o próximo já é o level 22 Eu já consegui até o 21 Eu vou ter que abrir aqui 9 Até eu chegar nessa caixinha aqui, ó E eu acho que eu vou pedir pra... E eu acho que quando eu acabar esse mês Eu vou pedir pra minha mãe pra eu poder ativar o Brawpass, velho Que daí eu já vou ter 50 com aquelas 20 gemas ali Daí com 50 eu compro um de 80 E fechou, velho Já pego o Brawpass, mano Que eu sei que eu acho que eu ainda vou pegar mais gemas, velho Olha, eu vou pegar aquela E como eu vou jogar até... Como eu vou jogar ainda muito hoje Eu posso chegar até o level 40 Ou quem sabe até o 50, velho Eu vou jogar muito ainda hoje Mas até o 50 eu não chego, não Mais ou menos até o 30 Ou até o... O 35 E, mano, quando eu ter o... Quando eu ter o passe todo Eu vou pegar o coach tubarão Que eu já vou botar skin Vou pegar a mega caixa Vou pegar um tantão de caixa, velho Moeda, pacote de... De... Negócio, mano Vai ser muita mega caixa, velho Muita mega caixa Quando eu conseguir Que o Brawpass, ele tem muitas, muitas, muitas caixas Mega caixas Então é isso, galera Valeu e falou Só vou jogar aqui uma com a Meg rapidinho Para eu testar uma com a Meg rapidinho Para jogar aqui uma com ela no pique-gema Não, pique-gema não Eu vou pegar aqui, ó Para eu já fazer uma missão com ela Em mapa Missões Mas eu acho que eu não tenho mais missão de mapa Só tenho uma aqui, ó Colate 20 Aqui vai ser solitário mesmo Vou ter que coletar 20 cubos de energia 25 Estou muito feliz por ver uma Brawpass Last time I fired my gun I went to the academy Estou muito feliz por ver uma Brawpass 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 Estou muito feliz por ver uma Brawpass